Confedute oficialmente confirmado no Game Pass e também a segunda semana de beta do MW3 com novas atualizações. Fala rapaziada, João aqui trazendo para vocês mais um vídeo insano aqui de informações sobre o code MW3. Nesse vídeo aqui vamos abordar as novas atualizações que a gente vai ter modificações aí para a segunda semana da beta do MW3, que a primeira se encerrou hoje e agora a gente vai ter a segunda e aí vai ter novos mapas, mudanças de mecânicas e na movimentação que eu vou trazer para vocês. Traga aqui também algo falando aqui sobre o SBMM que a gente está tendo que está gerando uma discussão e também sobre o Call of Duty confirmado que vai chegar ao Game Pass. Então dito isso, deixa o seu like que é muito importante para apoiar o nosso trabalho aqui na plataforma. Se inscreva no canal e ative o sininho, se torne um membro ou sub para concorrer aos sorteios de final de mês que a gente tem. O sorteio desse mês vai ser duas skins aí de 2.400 code points, então participe do nosso sorteio, serão dois ganhadores. Então se torne um membro ou sub aqui do canal e também participe da nossa rifa do Xbox Series S. Se você quiser garantir um Xbox Series S aí pagando apenas um real, só entrar no nosso grupo de rifas aí e participar, beleza? Lembrando que na descrição tem um link aí que tem todas as nossas redes sociais, grupo da rifa, nosso Discord, todos os nossos grupos, está tudo logo abaixo aí. E se quiser comprar skins mais baratas também aí, mais baratas do mercado aí para o seu COD, Warzone ou MW de qualquer plataforma, só entrar nos nossos grupos também, beleza? É nóis, vamos lá para o vídeo. Vamos lá rapaziada, vamos começar falando aqui sobre o Skill Based Matchmaker, que é o famoso SBMM aí no COD, tá? Tá gerando uma discussão aí porque estão falando que tá ficando impossível jogar nos lobbies, que os lobbies estão muito tryhard e quem tá reclamando é só a galerinha do PC, né rapaziada? Tinha que ser a galerinha do PC aí, porque a gente vê esses streamers aí, famosos pró, né? Pegando aí lobby com os caras andando e parecendo bot, que até os bots do jogo é mais inteligente que os caras que eles pegam no lobby. E quando eles estão aqui no console, eles é que não tem isso, porque aqui não tem como você usar o VPN, né? Fazer um boostzinho no servidor aí para você pegar uns lobbies mais fracos. E no console não tem isso, então eles estão puto demais com o SBMM, porque eles estão na nossa pele vendo o que a gente do console passa aí jogando, né? Que a gente sabe que a gente jogou uma partida, se a gente jogou bem naquela partida, o outro lobby da gente é só o cara tryhard, né? Então o povo tá reclamando e a gente tá vendo aqui no Twitter, ó, que eles estão falando aqui, ó. O SBMM sempre esteve presente em todos os Call of Duty, tá? Todos, sempre teve. Só que ele foi claramente melhorado aí no MW 2019. E o SBMM nunca vai sair do COD. O Charlie Intel mesmo tá falando aqui, a Activision, ela nunca responde nada relacionado a isso mesmo em conversas pessoais ali, frente a frente. Então, eles não vão remover, não adianta a galera chorar. Eu concordo que tem que ter sim um SBMM, ele pode, poderia ser um pouquinho mais fraco, poderia sim, mas ele tem que ter pra ser justa a gameplay. Se você é um cara que joga bem, você tem que jogar contra quem joga bem. Ele não tem dessa de você ficar ali entrando em lobby ali de gente que joga pouco no dia ali e aí, consequentemente, não vai jogar tão bem, entendeu? E ficar atrapalhando a play dos caras. Então, realmente, tem que ter o SBMM na minha opinião. Deixa o comentário de vocês aqui, sempre respeitando as opiniões das outras pessoas e a minha, é claro. A próxima coisa que eu quero passar pra vocês aqui é sobre a segunda semana da beta que a gente vai ter agora, tá? A gente vai ter aí os mapas que vai ser a High Rise, né? Tá todo mundo doido pra jogar nela. E Orlov Military Brace para o Gold War. Então, a gente vai ter esses dois mapas, um 6v6 e o outro para o Ground War. A gente vai ter o Cut Hot 3D3 Mod. É o 3D3 V3, que é o novo moto dessa beta. E vamos ter o Cert Destroy também aí nessa beta, tá? Que vai começar dia 12 agora, tá? Para Xbox PC, para acesso antecipado, tá bom? Então, quem fez pré-venda, pra quem não fez, tanto no Playstation quanto para o PC, vai estar liberado pra todo mundo a partir do dia 14, tá bom? A beta se inicia às 14 horas no horário de Brasília, beleza? E outra coisa que eu quero trazer aqui pra vocês é sobre aí... A galera tá assim, cara incrédula, né? Que a Sledgehammer tá dando um feedback muito bom pra comunidade e atualizando tudo que a comunidade tá pedindo, né? Eles estão aqui agradecendo e felizmente, né? Agora sim, parece que a Call of Duty tá trabalhando, né? A Sledgehammer em si. Tomara que continue dando todo esse suporte até o final do jogo, né? A gente sabe que quando um COD lança é mil maravilhas, mas depois a gente vê, né? Aqui eles estão falando o seguinte... Fim de semana, um dos MW3 Meta Multiplayer chegou ao fim. Estaremos de volta na quinta-feira com o tão aguardado retorno da Hi-Rise, estreia do Crunchy Roach e mais durante o fim de semana que se inicia. Aí eles falam mais aqui, ó... Até então gostaríamos de agradecer a todos por seus comentários, os feedbacks que a gente passa, né? Nossa equipe está trabalhando arduamente em novas melhorias para o fim de semana, dois e além. No final dessa semana, você pode esperar uma atualização sobre algumas das principais preocupações que observamos, incluindo, mas não se limitando a visibilidade de operador, tempo do slide e seleção de ressurgimentos. Então eles vão consertar aqui três coisas que a galera estava pedindo demais, né? Que era melhorar a visibilidade do operador inimigo ali, do seu amigo, que tinha muitas das vezes que você não conseguia diferenciar o que é seu parceiro e o que não é. O tempo do slide, eles vão tirar aquele delay do slide que estava tendo, e também vai melhorar o spawn, né, rapaziada? Agora, galera, para encerrar aqui, a gente tem mais duas coisas, tá? Eles estão falando aqui sobre o Call of Duty no Game Pass, rapaziada. Sim, a gente vai ter Call of Duty no Game Pass, já foi confirmado, tá? Activision Blizzard aqui soltou um post oficial no Twitter falando o seguinte, É incrível ver a expectativa aumentando para o Código MW3, à medida que continuamos a trabalhar para aprovação regulatória do acordo com a Microsoft. Temos recebido algumas perguntas sobre os nossos jogos futuros e lançados recentemente se estarão disponíveis via Game Pass. Embora não tenhamos planos de colocar Modern Warfare 3 ou Diablo 5, Diablo 5 ou Diablo 6, sei lá, no Game Pass este ano, Assim como que o acordo for fechado, esperamos começar a trabalhar com o Xbox para levar nossos títulos a mais jogadores ao redor do mundo. Devemos que começaremos a adicionar os jogos ao Game Pass em algum momento do próximo ano. Ou seja, Code MW3 ainda não estará no Game Pass este ano, tá, rapaziada? Este ano ainda não vai estar, o que já era de se esperar. Nem o Diablo, nem nenhum lançamento da Activision em si. Mas a partir do ano que vem estará assim, porque este ano a gente ainda tem aquela parceria lá, né, da Activision com o PlayStation, que termina com o Code MW3, beleza? Então é isso. Outra coisa que eu quero falar com vocês também é a respeito aí de Almazara, tá, rapaziada? Almazara será removida aí do Code, tá? É o mapa. Então se você gosta de Almazara, jogue bastante, porque ele será removido no lançamento do dia 6 de dezembro da Season 1. O Zikistan, que é o novo mapa, que foi revelado na Codinest, irá substituí-lo com a Shika e Vondel ainda disponíveis para jogar, até chegar rebuff e forte no skip. Vamos ver como é que vai funcionar. Então se você gosta de Almazara, jogue aí, porque em breve ele irá sair, ok? Então a gente aguarda que continue assim até o fim do jogo, tá, rapaziada? Que eles continuem aí trazendo para a gente melhorias, porque é complicado, porque a gente não teve suporte bacana no MW2, nem nesse Warzone, né? Mas só agora é no final. Então o resto é aguardar, espero que vocês tenham curtido as novidades, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. É nóis, adoro, falou, fui!